Dança Kuduro! A moda gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Ué, 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 ué Quando o suco duro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, que o Kuduro é demais Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, faz o povo bailar No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Ué, 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 ué Quando o seu Kuduro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou A aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dança Kuduro, mulher, que o seu Kuduro é demais Ué, 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 ué A malta gritou A aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia A malta gritou A aldeia parou Para ver o Kuduro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só Kuduro lá na minha aldeia A aldeia Sabes quem chegou? O ritmo, o ritmo, o ritmo del amor E vamos só a cantar Quando danças comigo O amor faz sentido Oi, 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 oi Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Oh, oi, 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 oi Oi, 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 dois corações num só coração Duas paixões num só paixão É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor, é loucura, entrega, é paixão É amor, 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 é amor Vámonos arriba, abajo, derecha, izquierda Vámonos arriba, abajo, derecha, abrazo Vámonos arriba, abajo, derecha, izquierda Vámonos arriba, abajo, derecha, abrazo É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor, é loucura, entrega, é paixão É amor, é amor, é amor, que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor, é loucura, entrega, é paixão É amor, é amor, é amor, é amor, é amor Ei! 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 Estão tão tão duros! Está o bicho, 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 bicho. Lixo, 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 lixo... Carlos, o bicho? Está os bicho... é o bicho! Tá o play DJ pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo Tá o play DJ pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo E é o bicho, DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo Eu tô ligado, eu ligado Ela tá me olhando DJ aumenta o som porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som que ela quer dançar comigo É o bicho